Coloque isso aqui na tua planta e você vai ver o incrível resultado que uma única coisa significativa pode estar oferecendo para a tua planta, principalmente para a tua terra. Hoje eu quero que você aprenda uma coisa super preciosa para você fazer com que o teu vaso, com que a tua planta e com que a tua fruta fique mais poderosa, mais gostosa, mais maravilhosa, produza mais para você. E uma dica muito importante que isso aqui vai fazer para a tua vida é o seguinte, você vai colocar isso aqui dentro do teu vaso, assim mais ou menos, tá? Victor, por que a gente vai colocar isso aqui? Primeira coisa eu me respondo, o que é isso que você está colocando? Meu querido amigo, minha amiga, isso se chama pó de arroz, palha de arroz, você já ouviu falar disso? Se não, se você tem acesso, corra o mais rápido possível e vai tentar encontrar isso aqui na tua vida, porque isso aqui vai te dar um sucesso maravilhoso, gostoso, poderoso. para a tua frutífera, para a tua fruta que está se desenvolvendo, ficar melhor. A função disso aqui é reter mais a umidade aqui dentro, tá? Reter mais a umidade dentro, reter mais os adubos colocados aqui dentro, principalmente adubo líquido, se você for colocar. Reter a água, a umidade e fazer com que a tua raiz passe melhor, que se penetre melhor por causa da conta da água. Porque quanto mais água você jogar, se você não colocar isso aqui, você vai jogar muita água, certo? Isso é provável. A água vai sair do vaso, sempre ela vai sair, logo ela vai sair com os nutrientes que tem aqui dentro do vaso. Você vai perder a tua nutriente e a tua planta vai demorar muito para produzir e para crescer. Essa é uma dúvida já tirando para todo mundo aí, tá? Se você acrescentar palha de arroz ou qualquer outra coisa, capim, se for colocar serragem, pode colocar. Por cima, nunca misture por dentro, por quê? Porque você daqui ainda vai curtir, se for curtido você coloca. Mas se não for curtido, não coloque, tá? Coloque por cima porque senão tu vai matar a tua planta. Isso aqui quando começa a curtir fica quente, muito quente e você mata a tua planta. Pronto, a função dela é reter a umidade. Vai ajudar a tua planta. Vai desenvolver a tua planta melhor, porque os nutrientes vão estar concentrados aqui dentro. Eles não vão sair, eles não vão evacuar mais rápido e logo você tem uma planta de sucesso na tua casa. Então corra, se você não tem disponibilidade disso aqui, pegue uma cobertura morta. Tanto faz uma palha, pega capim seco, pega qualquer outra coisa, porque aí você vai ter um sucesso bacana com relação à água. Retenção de líquido, retenção melhor de nutrientes que estão aqui dentro, tá? Victor Horta na varanda trazendo mais uma dica. Corra o mais rápido possível e vai encontrar isso aqui na tua vida, na tua casa. Até a próxima e um grande abraço. Mas antes de ir, dá uma olhadinha nesses meus pimentões gigantes. Que incrível, que perfeito, maravilhoso, gostoso, poderoso, plantado no vaso de casa. E olha só, tudo isso aqui, meus pimentões com sucesso, produzindo com sucesso. E olha que perfeito, tomate com sucesso, perfeito, maravilhoso, gostoso, poderoso. Mais de 50 tomates em um único pezinho de um vaso. Já dei a dica para você ter esse sucesso aqui. Até a próxima e um grande abraço.